Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do Canola Rosa Consultoria e hoje eu venho com o tema Ele vai me desbloquear? Ela vai me desbloquear? Hum, tiveram uma situação aí que a pessoa agora tá toda rude contigo, não quer saber de contato, redes sociais realmente parece que nem existem mais pra você E tu quer saber se isso vai parar, vai ser sanado e a pessoa vai te desbloquear, né? Vamos ver A princípio escolheu uma das opções, na opção de número 1, Agatha de Fogo, 2, Jade e 3, Obsidiana Negra Então, ele, ela vai me desbloquear? Escolho as opções Enquanto isso eu vou tá aqui já separando as lâminas, tá gente? Ele, ela vai me desbloquear? Vamos ver Pra quem se identificou com a opção de número 1 com a Agatha de Fogo, será que essa pessoa vai te desbloquear? Vai demorar? Não vai? Vamos ver Olha só A pessoa tá um pouco confusa, tá um pouco chateada, tá? Ainda pretende se manter distante por um tempo Mas ela vai te desbloquear sim Mas não espera algo rápido, né? Pra que aconteça Espera um tempinho, tá? Mas assim, não é questão de muito tempo não Aqui me traz pelo menos umas semanas ainda que a pessoa vai ficar pensando Que a pessoa vai ficar analisando E aí depois ela volta pros teus caminhos, ok? O que que é interessante? Você tem uma ligação, um ponto de força, digamos assim, com essa pessoa Que é você agindo com esse ponto de força Que a pessoa vai, epá, peraí Vou me reaproximar, né? Então, deixa passar aí uns dias Depois puxa esse ponto de força que vocês têm juntos Pra pessoa ficar um pouco pressionada Aliás, ficar bastante pressionada E com isso ela voltar pros teus caminhos, tá? Aqui é meio que tem que fazer um certo joguinho Uma certa pressão nele, nela Pra pessoa poder voltar Mas ela vai voltar, vai voltar a ter contato contigo E vai te desbloquear Mas ainda me quer aqui Na verdade, o que que vai acontecer aqui Me vem muito aqui Em questão de dias, pode ser em uma semana A pessoa te desbloquear E você ficar toda animada E aí ela vai bloquear de novo Então No primeiro desbloqueio Não tem esperança não Porque a pessoa não vai falar E depois ela vai te bloquear de novo E quando te bloquear de novo Aí vai ter mais um processo aí chatinho Mas depois, por conta de um ponto de força que vocês têm juntos Pode ser, de repente, uma data comemorativa Um amigo em comum Ou um familiar que vocês têm aí Que vocês conhecem Alguém familiar Que vai dar um recado pra ele e pra ela E aí vai terminar que a pessoa Por pressão vai terminar Voltando pros teus caminhos E você tendo abertura pra ter um contato Tá? Mas sim Vai demorar Uma enrolaçãozinha Mas a pessoa vai te desbloquear sim Ok? Parabéns pra quem se identificou Com a Agatha de fogo Pra quem se identificou com a opção do Jade Ele Ela Vai me desbloquear Uau Sim, gente Rápido Aqui vai ser rápido Questão de dias Tá? Em dias a pessoa tá entrando em contato contigo aí É... Até mais rápido do que você imaginava Até pra tua surpresa Né? É... Você até já tem noção que a pessoa às vezes faz isso Mas assim Dessa vez foi muito rápido Que a pessoa te desbloqueou É capaz até de agora mesmo Quando você acabar o vídeo A pessoa já tá aí Mandando algum recado Então sim A pessoa vai te desbloquear Que é questão de dias, tá? Ela vai ter ação contigo Ela vai dar recado pra ti Ela que vai conversar contigo Então apenas aguarde Ok? Aqui foi uma situação que O bom dessa pessoa É que ela não é de guardar É mágoa Sabe? Ela de repente se reinventa Então é muito interessante isso É... E sim Ela vai te desbloquear E vai ser em breve Tá bom? Não tem nem muito o que falar Logo logo Recado aí Feliz pra ti Pra você Você é uma mulher Ok? Então aproveita essa energia Que essa pessoa tem De ação De se deixar levar De ser... De não ficar preso A emoções Como o de número um E sempre procura Trazer animação Pra essa história Trazer leveza pra essa história Pra se manter sempre assim Ok? Parabéns Ele e ela Vai me desbloquear Pra quem se identificou Com a energia Da obsidiana negra Hum... Aqui, gente Infelizmente Pra quem se identificou Com a opção do 3 Né... É... Não pretende Tá? A pessoa não pretende Te desbloquear Na visão dela É uma pessoa que já era... Você já foi tarde Desbloqueado na vida Dessa pessoa Aqui tem muito peso Aqui tem muita cobrança Que a pessoa fez Ou a pessoa te cobrou algo E você repetiu Ou você cobrou muito E a pessoa cansou Tá? Então ela não pretende Te desbloquear O que ela pode fazer Assim por Por debaixo dos panos Criar um... Alguma... Alguma conta Fictícia Pra poder Te ver Algo do tipo Ou entrar pela conta De alguém Mas te desbloquear Das contas Da qual já bloqueou Principalmente aquela Conta principal Que vocês tinham contato Não pretende não Tá? Pelo menos a energia De agora É o que me vem Isso aqui não me vem É... Prazo nenhum De abertura Pra pessoa te desbloquear O que é interessante Você fazer É... Não se... É... Ficar presa a isso Né? Procurar Seguir tua vida Levar o que precisa Ser levado É... Tirar proveito Do que precisa Tirar proveito E entender que a pessoa Ela tem aquela energia Um pouco mais É... Ela é totalmente O oposto do dois Por exemplo Né? É uma pessoa que guarda É uma pessoa que Que remoe Coisas pequenas Né? E é muito difícil Aqui Mudar Essa postura Aqui me informa Que pode ficar por trás Tentando de outros meios Mas de te desbloquear Isso não vai acontecer Tá? Ah, Flaviana Então quer dizer Que a gente nunca mais Vai ter contato Vocês podem ter contato Sim Mas... Não vai ser algo Muito difícil Vai ser algo Pela... Pela... Por virtual Só se for uma rede Que vocês nunca tiveram contato Entendeu? Porque dessas que já tá bloqueada Não vai... Não vai ter o desbloqueio Vocês podem se encontrar De repente Pessoalmente E aí vocês nunca tiveram Aquela rede social E aí poder... Quem sabe você puxar dele E descobrir dele e dela Mas das que já tá bloqueado Não pretendo desbloquear Tá, gente? Infelizmente não Gente... Agradeço as visualizações Agradeço aos novos inscritos Aos inscritos antigos De verdade Muita gratidão Para atendimento personalizado Do qual tu Vai ter um tempo comigo E você que vai escolher as perguntas É só entrar em contato comigo No meu e-mail Tá, gente? Ou já quer fazer O teu atendimento Certinho comigo Já quer garantir teu horário Na descrição de qualquer um Dos meus blogs Dos meus vídeos Meu blog A direita tá explicando Exatamente como adquirir E é isso, gente Gratidão Até E é isso